A bola desviou, saiu para esse canteio. Vardy. O time pode sair em velocidade para o ataque. Lukaku. Vardy. Lukaku. Tentativa do gol. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Gabriel Jesus vai pintando uma boa jogada por aqui. Nessa dividida a bola sobrou. O time ganha um lateral por ali. Aqui no FIFA tem que prestar atenção no lateral. O adversário recuperou a bola. Roubou a bola com um carrinho bonito. Gabriel Jesus. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Ele tem opções por ali. Falta marcada. E é muito perigosa. O treinador mexe duas vezes no time ao mesmo tempo. Lukaku. Não tinha espaço, chute bloqueado. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Tem espaço para o cruzamento. Romelu Lukaku. Boa bola, quem sabe agora. No último segundo, que belo desarme. Salah. Rashford. Gabriel Jesus. Aí ele mostrou visão de jogo no passe por cima. Direto para o gol. Aparece muito bem o goleiro. É esse que vem sempre um perigo aqui no FIFA. Vem a batida. Rashford. A bola está solta e ele deu um pulvo na bola e tirou de lá. Está virando brincadeira já. Em quantos instanteios eles vão bater? Atenção para a cobrança. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Jogou lá no segundo pau. E aí praticamente um recuo de cabeça o goleiro agradece. Nenhum perigo. Ele não bateu na bola do jeito que queria. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Tinha tudo para ser um belíssimo contra-ataque. Que desperdício. A bola saiu. O tiro de meta está marcado. Restam seis minutos de tempo regulamentar. Sane. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Salah. Saiu a conclusão. E está lá dentro. Gol. Vale muito a pena acreditar até o final, Caio. Exatamente. Eles se doaram. Não perderam a esperança jamais. Conseguiram esse resultado na raça. Um gol que deve definir o resultado, Caio Ribeiro. Muito provavelmente sim. Não vai dar tempo de reagir. Rose. E a torcida da casa está pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar o empate. Marcos Rashford. Rashford. E está lá dentro. Gol. Ainda tinha emoção reservada para o final. Saiu o gol de empate. Merecido ou não, a verdade é que o time lutou até o final. De repente, pode até pressionar por uma virada nos últimos minutos. Que jogo sensacional, Caio Ribeiro com o gol de empate nos acréscimos. Vale a pena lutar até o final, Tiagão. A pressão acabou dando resultado. E o time buscou um resultado que já parecia impossível. Que jogão, hein? O placar está empatado de novo. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. 90 minutos de futebol. Não definiram o vencedor. Vamos. Bola rolando. Tem tudo para ser uma bela prorrogação. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Salah. Desarme feito. Sané. Mate. Aurier. Passe completamente errado. Está sem marcação e ele vai avançando. Arriscou. Bom desarme, mas resultou em escanteio. Foi de soco mesmo o goleiro. Passe bem interceptado. Chegou a marcação firme. Lateral. Martial. Vardy. Veio a pressão da defesa e ele se embana. Oh, a bola foi embora. Gabriel Jesus. Passe precipitado por ali. E ele se manda para o ataque com a bola. Rashford. E vão rodando a bola para lá e para cá sem pressa. Rashford. Danny Rose. Olha o cruzamento do segundo pau. E a bola está no gol. E aí o goleiro não tem o que fazer, Caio. A bola foi no ângulo, Thiago. Sem chances para o goleiro. Um gol, resultado de um ataque incrível. Quando ele pega a bola ali na canhota e olha para a área, já tem gente que comemora, Caio. E não é por acaso. Ele é mortal nesses cruzamentos. E o time sabe explorar essa jogada muito bem. Cabeçada precisa e consciente, Caio. A qualidade do jogo aéreo é fundamental para qualquer jogador. E ele deu conta do recado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Lukaku. A bola carimbou o zagueiro. E termina o primeiro tempo. Começa o segundo tempo da prorrogação. Mais 15 minutos para se superar. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Pegou a bola de volta. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Gabiá Jesus. Boa bola. Que belo chute. E é gol. Gol. Faltou concentração. Acho que ficaram comemorando o gol e se esqueceram que do outro lado também tem um bom time. Jogo empatado outra vez. A partida é interessantíssima. Uma tabelinha das antigas. Rose. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Aure. Aure. Os companheiros vão chegando. Lukaku. Defendeu. Um milagre. Estava muito perto. E seria o gol da vitória no finalzinho, Thiagão. Martial. E pesaça do goleiro. Bola parada é sempre perigoso. Um escanteio bem batido. É gol. Atenção para a cobrança. E o toque de cabeça vai na trave. Vai para fora. Não entrou por pouco. Cabeceou muito bem, Thiago. Merecia o gol. Ele colocou a bola praticamente onde queria. Bola saiu. Escanteio. Está marcado. Escanteio. Lukaku. Grande defesa. Sem rebote. São só mais seis minutos para jogar na prorrogação. Vamos ficar de olho nesse ataque. Isso mesmo. Vardy. Pegou o goleiro para segurar o empate no placar. E ia ser muito difícil de correr atrás com o jogo acabando. Foi uma defesa heróica do goleirão. Sané. Passe bem interceptado. Bateu. Cata firme o goleiro. São só mais dois minutos para acabar a prorrogação. Ele tem uma avenida por ali. Perigo na lateral. Ninguém segura o goleiro. Ninguém segura o goleiro. Lukaku. A bola não... Olha a chance para passar a frente. E ele deve estar nervoso com esse momento. A gente aqui na narração. Uma pressão enorme em cima do cara. É muita responsabilidade. Iria ter o gol narrado por Thiago Leifert. Jamie Vardy. Lukaku. Martial. Não está funcionando o posicionamento defensivo. Tem que mandar para o gol. Lateral marcado depois do toque de cabeça. Não tem nada. Tudo pronto para começar. Vamos para a primeira cobrança. Bateu e está lá. Guardou. E ele converteu. É gol. E ele errou. Bateu sem confiança. Deu nisso. O goleiro pegou. Gol, gol, gol. Pera, pula lá dentro. O goleiro pegou. Bateu sem confiança nenhuma. E o gol. Se ele não converter a cobrança, já era. Olha o gol. Senhoras e senhores, é agora. O pênalti decisivo. Caio Ribeiro. Não é hora de inventar. Escolhe o canto e bate. E é gol. O gol da vitória. Bater o pênalti decisivo é complicado. Lance perigoso. O goleiro rebateu. Tem que fazer. Lance perigoso. O goleiro rebateu. Tem que fazer. Está sem marcação e ele vai avançando. Menino Jesus. É agora. E... Bola enfiada com consciência. Não dá para perder. Marcos Rashford. Rashford. E está lá dentro. Gol. Danny Rose. Olha o cruzamento do segundo pau. E a bola está no gol. Gabiá Jesus. Boa bola. Que belo chute. E a bola está no gol. E a bola está no gol. E a bola está no gol.